Não, não, não Você não tem respeito por ninguém Toma atitudes de menina A vida pra você é uma moleza Juntos não temos saída Não, não, não Não adianta eu ficar tentando Modificar esta sua natureza Parar com tudo é a melhor saída Pra acabar com a sua frieza O que eu quero é dançar Não vou mais perder tempo Nem me preocupar O que eu quero é dançar Não vou mais perder tempo Nem me preocupar Não, não, não Não vou te levar a sério Eu já me preocupei Se conseguiria um dia Modificar esse seu gênio Agora sei que isto é uma bobagem Não posso te levar a sério Você não passa de uma garotinha Não sabe nem como se faz Ainda bem que descobri Isso há tempo Pra te deixar logo pra trás O que eu quero é dançar Não vou mais perder tempo Nem me preocupar Só pra conhecer meu irmão Não posso te levar a ficar Não posso te levar a ficar O que eu quero é dançar Não vou mais perder tempo em me preocupar O que eu quero é dançar Não vou mais perder tempo em me preocupar Não vou mais perder tempo em me preocupar Não vou mais, não, não, não vou mais, não